Escolha quem tu quer Escolha quem tu quer Escolha quem tu quer, escolha, vá Joga pra cima, vá, vá, vá Eu não faço tudo a santi, eu gosto é daquilo Toma, 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 toma E quer carinho, vem me dar Quer beijinho, vem me dar também E quer carinho, vem me dar E quer beijinho, vem me dar também E quer carinho, vem me dar E quer beijinho, escolha quem tu quer Escolha quem tu quer Escolha quem tu quer Joga pra cima, vá, vá, vá Eu não faço tudo a santi, eu gosto é daquilo Toma, 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 toma Segura aí, bebe, segura aí, bebe E quer carinho, quer beijinho, beija também E quer carinho, quer beijinho Escolha quem tu quer 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 Joga pra cima, vá, 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 vá Eu não faço tudo a santi, eu gosto é daquilo Eu não faço tudo a santi, eu gosto é daquilo Eu não faço tudo a santi, eu gosto é daquilo Eu não faço tudo a santi, eu gosto é daquilo